A Lucinda Camareira A Lucinda Camareira Trazia sempre uma rosa Cor de rosa Avermelhado Eu vivia Enfeitiçado Por aquela Feiticeira Que airosamente Ligeira Servia de mesa em mesa Tinha afeições de princesa A Lucinda Camareira Tinha afeições de princesa A Lucinda Camareira Primando pela brancura O seu avental de folhos Primando pela brancura O seu avental de folhos Realzava-lhe A negrura Encantadora dos olhos Realzava-lhe a negrura Encantadora dos olhos Nem desgostos Nem abrolhos Sofrerá desde menina Apesar de libertina Orgulhosa e perturbante No velho café cantante Era a moça mais ladina No velho café cantante Era a moça mais ladina Os marialvas em tipóias Vinham da baixa num salto Os marialvas em tipóias Vinham da baixa num salto Ver a mais linda das joias Ao café do bairro alto Ver a mais linda das joias Ao café do bairro alto A camareira Que exalto De tão singular maneira Era amada pela cegueira Que a palavra amor queres Para mim era a mulher Mais formosa e mais brejeira Para mim era a mulher Mais formosa e mais brejeira Numa noite de fim de ano Em que certo cantador Numa noite de fim de ano Em que certo cantador Cantava o som do piano Cantigas feitas de amor Um cigano, um alquilador De tês bronzeada e fina Por afortunada e fina A lucinda conquistou E para sempre A levou Do café da Marcelina E para sempre E para sempre A levou Do café da Marcelina E para sempre A levou Do café da Marcelina E para sempre A levou